Fala galera, e aí? Como é que você está? Você está bom? Tudo na paz? Tudo na área? Chegamos galera! Então galera, tô querendo me dar esse amatozinho, faço vida aqui da minha vida, faço vida, tudo, tudo Hoje estamos aqui na Praia das Toninhas mais uma vez, galera, estamos aqui com as traias nossas aqui, olha aí, ó Acabaram de pescar aqui, olha aí, estamos aqui, hoje vou dar uma pescadinha aqui na praia de novo, mais uma vez Acho que já é o quarto dia seguido que eu vou pescar, hein galera, fazia muito tempo pra não acontecer isso, hein Mas hoje é sábado, hoje, tô aqui na Praia das Toninhas, uma das praias mais monumentadas de Ubatuba E tá lotado isso aqui, galera, tá lotado, já são 5 horas da tarde, né, então eu vou começar a pescar muito tarde hoje, talvez eu faça umas imagens pra vocês mais noturno Mas vamos ver se vai sair algum peixinho aí Aqui a parte sem buraco, tá vendo aqui, tá quase vazio, mas tem o pessoal aqui, esse pessoal saindo daqui, já tem a vara ali, ó Tá vendo aqui, a galera não nada muito não, porque aqui tem buraco, só a vida do lado atira, hein Mas tá muito feio, eu não gosto muito de jogar a linha na água assim com um monte de gente, né Queria que a galera tá mais pra lá assim, ó, se essa mais pra lá, mais pra cá é um espaço maior, beleza Mas quando essa galera estiver aí, eu não vou jogar, né Eu acredito que eu consiga pescar hoje, se eu não conseguir, deixa o vídeo, vai ficar pra outro dia aí Eu nem continuo esse vídeo, mas se você tá assistindo esse vídeo, é porque eu continuei, então eu postei ele, beleza? Então bora aqui lá aguardar, já tô aqui já uns 40 minutos aguardando Aqui vem uma sombra boa, não pega sol, tranquilo, sentado aqui, é de boa, minha cadeira Já fiz um gol de zone, então vamos aguardar um pouquinho aqui Tá saindo bastante pampo, galera Tá saindo bastante pampo, ela tá pegando pampo aí todo dia, tá saindo pampo É... saindo... não sei não Paraty, aquela parte de barbuda E tá saindo também o vaiacu, tá Tá saindo bastante, fora aí o peixe aí que nosso amigo aí, o Bob Que pegou também, só que ele não conseguiu tirar, foi um peixe gigantesco, galera Mas a gente não conseguiu ver o peixe E acabou escapando aí, né Não estourou a linha não, mas escapou da boca do peixe, né Eu dei com anzol e tudo Anzol não abriu, né, não aconteceu nada Só escapou, só deu até rasgado, sei lá Ou pegou mal pulgado na beiradinha, assim E acabou escapando Agora lá, tá vendo, o pessoal tá entrando ali, ó Então não dá ainda, galera Tá muito cedo, tá muito cedo Vou esperar a mão um pouquinho Talvez mais na tardezinha mesmo, assim Quando começar a querer escurecer, a galera Vai começar a ir pra dentro aí Porque aqui tem a pepésica aqui, o pessoal da pepésica tá aqui As cadeiras da pepésica, tudo da pepésica Aí o pessoal da pepésica já sai pra lá Aí a gente já consegue, né Pescar aqui de boa Beleza, meus filhos? Bora lá, bora pra de peixe Vamos, bora Boa sorte pra nós, hein Boa sorte pra nós, galera Começamos, demorou, mas começamos Já tá quase Quase sem luz já, mas tá bom O importante é começar Já tá batendo já Já tá batendo já Os peixinhos pequenos Aê, Lusky, cadê? Ó lá, já saiu um pampinho já Ó Começamos trabalho, meu filho Começamos trabalho, meu filho Esse daí dá pra comer ou? Dá, ué Já dá um frito já Cadê o balde? Tá cheio de ferramenta Você não bota a festa Você não traz o balde? Não é? Hum, você tá doido Olha aí, ó Show, né, galera Top Mais um Mais um pampinha Tá saindo mais um aqui, galera Olha o tamanho disso aqui Olha o tamanho Que que é isso, meu filho Olha aí, o que que é isso aqui? Esse é o Vongador Vai botar na luz Pra gravar pro povo Ai, galera Já tava betada, listrada, não é? Já betada, listrada Aqui vai pra vida Aqui vai pra vida Olha, vai logo, tá De noite tudo mais difícil, né, galera Mas tá bom Vai, meu filho Vai, 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 que lindo Bora Bora Peraí, peraí E aí Tô vendo que tá batendo, batendo, batendo Daí é de novo, ó Saiu? Saiu não, né? Tô tentando cercar ele mais Puxa Não sabia se ele tá Não, tá lá na frente, lá Olha, cara, ele bateu Já até animou, né? Saiu? Saiu É, então Aí o peixe tá pego ainda, arrastando Ah, galera Tá pego mais um, meus filhos Mais uma Aqui não sei não Tá, tá viva ainda Tá viva ainda Mais uma petaria listrada, né? Por isso que eu consigo passar uma água nela Pra ela não fugir, né? Aí, galera Vai, minha filha, vai Vai, meu Deus Vai, meu Deus Mais uma petaria Olha a outra minha Rapaz Galera Rapaz, galera Tá que tá pego? Tá dando tempo não, hein? Loucura hoje, hein? Ó, tá pego, ó Rapaz, tá dando tempo não Eu acho que tá pego Tá pego Tá pego É possível que não tá pego esse peixe aqui, véi Tá pego, véi Não é possível É que é pequeno Nossa, cabeçadinho Para Agora começou a fazer força lá Tá pego Falei pra você que tava pego Mais um Ah, agora é o Pampim Olha aí, galera Agora é o Pampim, ó Olha aí, ó Olha o Pampim aí, ó Mais um, meu filho Mais um Mais um Bora Olha aí, galera Parece que entrou mais um aqui, galera Vai, entrou mais um Entrou mais um Vamos ver o que é Entrou mais um, meus filhos Eu não sei como é que tá a imagem de vocês aí, galera Se tá muito escuro Tá saindo aqui Cadê? Cadê? Tá chegando Cadê o C, meu filho? Cadê? Ali, já tá chegando aqui, ó Olha lá, chegou o Bagri Aí, Bob, o Bagri chegou Aí, Bob Chegou os Bagrizinha Chegou os Bagri, meus filhos Vou mostrar pra vocês aqui Já vou soltar ele lá Opa, não cai na areia, não Trabalha cai na areia, não 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 Trabalho pra tirar Opa, que grande é fácil pegar Uma pequenininha É o que fura o dedo da gente Vamos soltar o bichinho lá Tá começando a sair os Bagri Mas deixa eu aumentar, né? Olha o tamanho dos Bagri Não dá nem pra ver Rapaz, não dá nem pra ver o bichinho Tão pequeno que é É o Bagri É Vou mostrar pra vocês, galera Antes de Olha aí, ó Dá um Bagrizinho Com o menino A soltar ele lá Mais um, galera Mais um Será que é, meus filhos? Rapaz, cadê você? Ah, é Bagri de novo Outro Bagri Tá aumentando Quer isso aqui ou não? Quer esse? Só tem osso Deixa eu mostrar pra vocês aqui, meus filhos Mais um Bagri, galera Mais um Bagri Chegou os Bagri agora, hein? Mas podia aumentar, né? Pra dar graça, né? Ai, meu filho Bora 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 pra vida Vamos embora Vai pra lá, meu filho Meu pé aqui, ó Tá doida? Bora Vai, galera Mais um Bagri Mais um Bagrizinho Olha o tamanho Rapaz Olha aí, galera Mais um Ptitito Olha que bonitinho Vai dar trabalho pra gente, né? Não Mas os caras não acreditam Olha aí Tem que filmar Senão vocês não vão acreditar, né? Opa É logo de dois Você tá doido? Tava recolhendo Tava recolhendo, galera Pra ir embora Recolhendo pra ir embora Lá vem logo dois, ó Os Bagri tá Tá pegando agora, né, galera? Se tivesse pegando uns Bagri maior, pelo menos, né? Olha aí Se tivesse pegando uns Bagri maior, tá bom Mas tá bom Eu vou brincar um pouquinho Vou virar pra cá Que a luz tá pra cá Galera Chega por hoje Já 9 e meia da noite já? 9 e meia 9 e meia, galera Tá bom demais Já pegamos peixe pra caramba Olha o Bob tá lá Valeu, Bob, pela pescaria Valeu, é nóis É nóis Valeu pela pescaria Valeu, galera Tamo junto Muito obrigado pela companhia de vocês E até o próximo vídeo Fui, meus filhos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo